Fala pessoal, beleza? Mais um vídeo aí para esclarecermos algumas dúvidas de nosso cotidiano e antes de eu falar o que cada polícia faz, o que a Polícia Federal faz, o que a PM, a Polícia Civil faz e por aí vai dê o like aí, clique nesse botão gostei para dar uma relevância melhor no vídeo e se inscreva nesse botãozão vermelho aqui, tá certo? Então, o que é que cada polícia faz aqui no Brasil? Vamos só ver o que o artigo 144 da Constituição Federal de 88 diz sobre isso. Vamos lá? A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos nós é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio através dos seguintes órgãos. Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, que eu nunca vi, é igual perna de cobra, mas está na Constituição. Se você aí conhece ou já viu algum policial ferroviário federal, comente aqui embaixo que já viu, porque eu nunca vi, eu nem sei se existe aí. Polícia Civis, Polícias Militares e Bombeiros Militares. Então, essas polícias que eu falei juntamente com os bombeiros militares, é que são as polícias brasileiras. Está previsto no artigo 144 da Constituição Federal. Mas, o que cada uma dessas polícias faz? Os parágrafos seguintes do artigo 144 da Constituição diz a atribuição exata de cada polícia. Vamos lá? Bem, o parágrafo primeiro fala da Polícia Federal. E a atribuição está no inciso 1 do parágrafo primeiro, que é a atribuição da Polícia Federal apurar infrações penais contra a ordem pública e social ou em detrimento de bens, serviços e interesses da União ou de suas entidades autárquicas e empresas públicas, assim como outras infrações cuja prática tenha repercussão interestadual ou internacional e exija repressão uniforme, segundo se dispuser a lei. Ou seja, a Polícia Federal vai apurar as infrações de crimes federais ou contra bens e serviços de interesse da União. A exemplo, um assalto ao banco da Caixa Econômica Federal. Como é um bem e serviço de interesse à União, a Polícia Federal que irá atuar nesse caso com investigações e não a Polícia Civil. O inciso 2 do mesmo parágrafo traz também outra atribuição da Polícia Federal, que é prevenir e reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o contrabando e o descaminho, sem prejuízo da ação fazendária e de outros órgãos públicos nas respectivas áreas de competência. Já o inciso 3 diz, exercer as funções de Polícia Marítima, Aeroportuária e de Fronteira. É por isso que você vê no aeroporto, quando vai viajar, um policial federal e não um policial civil. E nas fronteiras também, até porque se você pretende fazer o concurso da Polícia Federal e for aprovado, inicialmente você pode colocar que vai trabalhar no mínimo dois anos numa fronteira dessa. E por fim, o inciso 4 do parágrafo 1º do artigo 144 da Constituição diz que cabe à Polícia Federal exercer com exclusividade às funções de Polícia Judiciária da União. Então, foi o que eu falei. As investigações de crime federal, elas são feitas pela Polícia Federal. Já o parágrafo 2º do mesmo artigo, diz respeito da competência, da atribuição, da Polícia Rodoviária Federal. Vamos ver o que diz? A Polícia Rodoviária Federal, órgão permanente, organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se, na forma da lei, ao patrulhamento ostensivo das rodovias federais. E o que é o patrulhamento ostensivo das rodovias federais? É aquele patrulhamento com a viatura caracterizada, todo mundo vê lá a viatura PRF, com giroflex, sirene e fardado, que tem a finalidade de prevenir os crimes e também reprimir. Não se esqueça do detalhe. A PRF, Polícia Rodoviária Federal, eles só atuam em rodovia federal. Ele pode até atuar em uma rodovia estadual, mas aí tem que ter convênio. Mas a competência princípua é para atuarem em rodovia federal, no caso do Brasil, BRs. Já o parágrafo terceiro do mesmo dispositivo legal, diz respeito da competência da Polícia Ferroviária Federal, que ninguém nunca viu. Vamos ver qual é a competência dessa polícia? A Polícia Ferroviária Federal, órgão permanente organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se na forma da lei ao patrulhamento ostensivo das ferrovias federais. Ou seja, seria fazer a mesma coisa que a Polícia Rodoviária Federal faz nas rodovias, a Polícia Ferroviária Federal, em tese, é para fazer nas ferrovias. Se bem que as ferrovias do Brasil estão todas sucateadas, infelizmente. Já o parágrafo quarto diz respeito da competência das Polícias Civis Estaduais. Vamos lá ver o que diz? As Polícias Civis, dirigidas por delegados de Polícia de Carreira, incumbem, ressalvada a competência da União, as funções de Polícia Judiciária e apuração de infrações penais, exceto as militares. Ou seja, as Polícias Civis Estaduais têm a competência de apurar crimes corriqueiros, como homicídio, tentativa de homicídio, roubo, furto, e por aí vai. Uma observação aqui, é que a Polícia Civil, ela não atua, não investiga os crimes militares. Aí, já é com a Justiça Militar. O parágrafo sexto, por sua vez, diz respeito das competências da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiro. Vamos lá? As Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares, Forças Auxiliares e Reserva do Exército, subordinam-se, juntamente com as Polícias Civis, aos governadores dos estados, do Distrito Federal e dos territórios. Você já deu para perceber aí que as Polícias Militares e Bombeiros Militares são forças estaduais, né? E auxiliares do Exército. O que é isso? Quando o Exército necessitar, as Polícias Militares e o Corpo de Bombeiros Militares, eles serão convocados pelo Exército para atuar, juntamente com os seus homens, os soldados do Exército e são mantidas pelo Estado, subordinadas aos governadores estaduais e do Distrito Federal e territórios. A Polícia Militar tem a função de fazer o patrulhamento ostensivo das ruas, que é para prevenir, para quando o criminoso vê a presença da Polícia Militar, ele não atuar, ele pensar duas vezes antes de cometer um crime e para reprimir, que é para quando o crime já foi cometido, chega a Polícia Militar para atuar. Então, diferentemente da Polícia Civil do Estado, que vai investigar, ou seja, a Polícia Civil só vai atuar após o crime já ter ocorrido. E a Polícia Militar não, ela atua antes do crime ter ocorrido e durante o crime. Já o parágrafo oitavo diz respeito das guardas municipais. Os municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações conforme dispuser a lei. As guardas municipais, elas foram criadas inicialmente para cuidar apenas do patrimônio dos municípios. Mas hoje, as guardas municipais também podem atuar exercendo o poder de polícia. Não de polícia judiciária, que só compete à Polícia Civil e à Polícia Federal, mas sim de polícia ostensiva. Bem, espero que você tenha entendido quais as atribuições das Polícias Federal, Civil, Militar, Ferroviária Federal, Rodoviária Federal e também das guardas municipais. Se você assistiu esse vídeo até aqui e ainda não deu like, clique aí no botão gostei para dar uma certa relevância no vídeo e não se esqueça de se inscrever nesse botãozão vermelho aqui embaixo. Tá certo? Forte abraço e tamo junto! Tchau!